Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada seguinte, hoje eu tô chegando aqui na Lagoa Itatiaia com o Paulo, meu amigo do UNOS MS Do canal do YouTube Vida de Unero E nós vamos tentar pegar uns peixinhos aqui hoje, hein, cara Lagoa Una bonita, hein? O problema é o seguinte, cara, ele falou pra eu trazer isca, trazer alguma coisa E eu não trouxe, não peguei nada Vamos ter que cavucar aqui e ver se acha uma minhoquinha aqui Não sei se ele já chegou na área aqui Eu vou dar um rolê aqui pra ver se ele já tá aqui Mas olha que linda essa lagoa, hein? Dentro da cidade, você tá doido E a gente pega uma coisinha aí, falou Bom, o agulizado do Paulo não sabe brincar Enquanto eu tava preparando ele, ele já pegou dois Três? Nada, só me conversa Então eu vou fazer o seguinte Vou pôr uma minhoquinha aqui, ó Pegou um anzolzinho bem Pequenininho Olha lá, olha lá Olha o tamanho dessa grande ali, ó Peraí, peraí, pô Tô colocando aqui Não vou colocar nem chumbada, nem nada, hein? Só pra ser dificuldade Com grau de dificuldade maior Vamos lá Vamos escar aqui A minhoquinha Minhocaster Agora eu vou mostrar pra ele Ele tá pegando só uns Fiotinhos ali, né? Tem bastante debiste aqui, véi Ó, vamos ver lá Não sei o que que tá filmando aqui Ah, pronto Quebrei o suporte Agora lascou Era o errado Mas tudo bem Depois eu coloco de novo Vou mostrar pra ele aqui, ó Quebrou? É o que fica na bike nele Ficou muito tempo, ó Cansado Não, não, tem ele Dá pra usar sem ele Não vi nem onde caiu, meu Caiu pra cá, ó Minhoquinho Você apoia, por quê? Você apoia agora, né? Não, tô sem Eu sou mais Ah, você vai ser mais Puta merda Não tá nem caindo na água Só Olha 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 Isso é grande, hein? Ó Olha que pegou, véi Tá parecendo aquele bico que você fez lá Que você pegou na barriga Agora pegou pela guerra Pela guerra, véi Ó, meu grau de dificuldade aqui é maior, ó Não, é sacanagem Onde pegou, véi? Ó Mas moço do céu Pernando, bem na membrana do olho dele Ele nem Coitado Ele tava passando e foi fisgado sem querer Vou ter que pôr uma boinha, cara Tá ventando muito aqui, ó Tá nem afundando A minhoca aqui Olha a minhoca que tá por cima d'água Agora nós estamos prontos, hein? Carazinho? Não, tilapia Não é cara, não? Tilapinha? Bebezinha? Não sei o que ele vai estar filmando, mas tudo bem Agora eu tô pronto, hein? Acho que eu acho que tá filmando, sim Agora eu tô pronto, hein, pai? Não vai pegar, não? Solta aí como se fosse um peixe grande, pô Não, tem Vai lá, ó Vai Vai Ah, Guri, vai pra vida Isso aí é bonito, hein? Eu vou pegar no celular Vai pra vida Mostrar pro menino como que se pega o peixe, hein, agora Aí, Paulão Tá vendo o tamanzinho da bichinha aqui, ó Cadê o Paulo? Aí, Paulo Vai, filho Tá lotado aqui, hein, velho Esse anzol é tão pequeno que até pra tirar Também tem bichinha E tem, cara do céu É tudo pequenininho Ó, dublê aí, ó Bora Ah, esse carro voa minha, voa Tem bastante, hein, cara Isso aqui é a diversão, velho Pra vir, pra brincar A gente só tá brincando, né Daqui a pouco eu vou fazer a competição Pra quem pega mais Puxar uma grande aqui, hein, velho Deve ter tido uns 3 centímetros Essa aqui que puxou, hein, ó Pra ser justo, hein, pô Vou colocar uma boinha nessa vara sua Fica valendo Ou tirar a sua, pô Valendo um sorvete Se for bebendo, não bebe cerveja Tirar a sua boinha Pai, vamos ser na dificuldade, pô Não, mas não é gostoso Hum, olha lá Quase, hein Olha lá, já foi Olha aí, você vê o cará Hã? É carazinho É mesmo, você é carazinho Tem diferença do cará pra... Aí, ó Dublezão Ah, velho Tá caindo todos os meus Tem diferença Pequeno, eles são bem iguais Mas... Aí, ó Puta Não sei se tá pegando Mas tá caindo tudo Agora, vem grandinho Ah, não Achei que era Isso aqui, ó Diferente Olha aqui Isso aqui é uma tilapinha Bem diferente do carazinho Não é interessante Vamos ficar dando a brincada aqui Vamos ver se a gente faz uma disputa aqui Depois Do menor peixe Porque maior vai ser difícil Gurizada do céu Tá tendo muito peixe aqui, hein Muita tilapinha Muita carazinho O mais difícil aqui é pegar lambari Geralmente o lambari é tão fácil de pegar, cara Ó, vou mostrar pra vocês aqui Vamos ver se vai... Ó Mostrar pra vocês, ó Joguei na água ali Só esperar bater, ó Ó, bateu já Vamos Tó que dá umas batinhas meio fortes A gente acha que... É Bora Uma atrás do outro Olha o carazinho Vou pegar ele aqui, ó Bonitinho, cara Só que estão bem pequenininhos, né, cara? Eles estão muito pequenininhos ainda Os grandes devem estar meio com medo Aqui, meio escondidos E eles estão com tanta fome, véi Que estão vindo até num azol sem isca, cara Chega a estar dando até dó, véi É que assim, ó Bichinha, deixa elas crescerem um pouquinho mais aí O dia inteiro trabalhando, sei lá E aí, tá na hora do quê? Vim pegar um piecho, né, não? Ah, agora E assim, ó Às vezes a gente não tem muito tempo pra viajar Não tem condições de ir em algum lugar Porque aqui no Mato Grosso do Sul Quem conhece sabe que aqui tem rio pra não acabar mais Só que em Campo Grande Que é aqui a cidade que a gente mora Não tem muito rio Ou é lagoinha assim Ou é corguinha Mas, Paulo, aí, ó Pra brincar é uma atrás Opa, escapou É uma atrás da outra, véi É bom pra trazer seu guri, sua filha Pra brincar aqui Mas aqui na lagoa vai ter tilaca grande Se tá tendo bastante filhotinho As grandes estão por aí escondidas Eu vou tentar trocar aqui o ângulo da filmagem Pra ela pegar um ângulo maior